Agora foi a vez de Eulani Bezerra se manifestar nas redes sociais sobre a briga que ocorreu entre a irmã dela, Daiane Bezerra, e sobre Rico, meu kids também. Aos que se interessarem, acordei e fiquei pensando durante muito tempo se eu me pronunciava ou não, mas acho que devo uma satisfação a vocês, mesmo sabendo que serei criticada, afinal não conseguimos agradar todo mundo. Antes de mais nada, falei com a minha família, com minha mãe, irmãs e estão todas bem. Jamais deixaria de ajudar minhas irmãs, elas sabem disso, podem contar comigo pra tudo e em qualquer momento. Assim como pude contar com elas em todos os momentos em que precisei, somos uma família. Sobre a confusão, eu não estava no momento, mas vivi e desouvi inúmeros relatos. Rico não aguentou descobrir a infidelidade do seu parceiro. Exposta pela minha irmã e foi lá arrumar confusão, covardemente colocou sua irmã como escudo e deu no que deu. Sim, na minha opinião ele está errado e a justiça irá decidir sobre, mas também exercei que pelo jeito explosivo de Daiane, embora ela esteja certa na minha opinião, sempre irão duvidar e tá tudo bem, cada um sabe o que faz. Só peço que entendam, cada uma tem o seu jeito, cada uma tem as suas dores, cada uma tem sua opinião e fazem a sua história de modo que achem correto. A minha história, se depender de mim, será de paz. Entendi que eu falando ou não sempre serei julgada. Ah, Deolane, eu estou em um momento de muita paz, amor e muita gratidão por tudo que vivo hoje. Então, para me tirar do eixo, não será fácil. Eu só vou entrar em uma briga se realmente for a última opção. Aprendi que existem outras maneiras de se resolver. Uma delas é evitar estar perto. Então, se uma pessoa que eu não gosto for em algum lugar, eu realmente não vou. Não quero perto de mim e pronto. Assim vou encontrando o meu caminho. Tenho dois filhos, homens e uma menininha de sete anos e eles são a minha prioridade e é por eles que vivem em constante evolução. Aos que me amam, me admiram, a minha eterna gratidão. Estou a cada dia tentando melhorar para o meu próprio bem. E esse aí, gente, foi o relato da Deolane sobre a briga envolvendo a sua irmã Daiane Bezerra e com o meu que dizia a irmã dele. E é isso, gente. Não esqueça de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as notícias aí e fofocas dos famosos.